Atenção! Primeira parte da curva e a ponta é de Batajulada de Maurício e Thaís, um corpo e meio, dois, Gole de Mel corre no segundo lugar, Batajulada mais perto em terceiro por dentro, Garnet e Guel e Dezizite também vão se chegando mais perto, assim já abordam a segunda parte da curva da esquerda e a ponta é sempre de dois, Batajulada, Gole de Mel aperta o cerco em terceiro, Batajulada na ponta de Jamilá, Jamilá é a ponteira, paleta, com porno, a última curva e entram pela retinal, Jamilá na ponta, meio corpo, Gole de Mel em segundo, Batajulada em terceiro, Garnet e Guel lá por dentro em quarto, Zizite em quinto, brigando pelo quarto, Gole de Mel carrega, emparelha, emparelha, domina, tirou cabeça, tirou paleta, pelo lado de fora, Batajulada com o joker olhando para trás, porque Garnet e Guel vai avançar, Batajulada carregou e dominou, dominou, Garnet e Guel, mãe era muito, mãe era muito, vai brigar só pela dupla, por enquanto, Batajulada vai embora, tirou um corpo e meio, dois, três, Garnet e Guel na dupla, Batajulada, Garnet e Guel, nessa ordem, cruza a faixa final, depois, Gole de Mel, Foi esse o resultado do segundo páreo, um em primeiro, cinco em segundo e três em terceiro, um em oitento a ponta de Batajulada e a exata um em cinco, três e quarenta, trifeta um, cinco, três, doze reais, Renato Barros, boa tarde Vamos lá, Casela, muito boa tarde a você